Fala aí meu amigo, beleza? Neste vídeo aqui eu vou mostrar para você como apresentar a fêmea do modo certo para o seu coleiro. Mostrei a questão de vídeo aí do nosso amigo Vitor Silva e também o meu amigo e irmão aí, Kennedy Aguiar, também já pediu essa dica para mim já, para saber como que eu faço a apresentação da fêmea para o macho, né? Da forma certa. E é assim galera, tá vendo como meus coleiros ficam aí, no início do... Na época de muda de pena, né? Como eles já estavam casados, eu já deixei eles mudar junto, junto, eu digo assim, um vendo o outro, né? Não na mesma gaiola. E na hora que eles terminam, muda de pena, que eles começam a abrir canto, eu começo a separar dessa forma, tá vendo? O macho fica sempre uma parede oposta da fêmea, ó. Ele não tem visão da fêmea, tá vendo? E a fêmea, no mesmo sentido, né? Ela fica oposta, o macho, e não tem visão. Porém, eles casam como? Dessa forma, no pio. Essa é a forma certa. O passarinho se conhecer apenas no chamado, galera. Por quê? É a forma certa, assim que eu digo. Por quê? Porque quando o passarinho, ele aprende, ele conhece pelo chamado, e daqui a pouco você vai mais pra frente, eu vou gravar outros vídeos mostrando a evolução desse manejo, beleza? O macho, ele já tá, já, quando a fêmea chama aqui, ele fica já chamando o filhotinho, ele já, e sem ver a fêmea, entendeu? Esse daí é o manejo que eu fiz pra casar eles, entendeu? Lá no início. E é o manejo que eu vou continuar fazendo, entendeu? Mesmo ele já estando casado, eu vou fazer esse manejo por quê? É um botão de pena pra dar uma esquentada nele, e também cria como se fosse um ambiente mais agradável o passarinho, por quê? Ele não vai se sentir sozinho, ele vai chamar, ele vai ver outro chamando, respondendo, entendeu? E um chama, outro responde, um chama, outro responde, e agora, quando ela chama aqui, o Mac já abre canto do lado de cá, você entendeu? E é assim sucessivamente, ele vai aumentando fibra, aumentando canto, e no dia que eu for, que eu ver que ele já tá bom, que já tá bom já, os dois já estão bem um com o outro, eu vou fazer o quê? Qual manejo? Eu vou pôr esse manejo aí, que eu aprendi no canal do Filipe Alpacapim, e eu vou tá passando agora pra vocês aqui, que é meu inscrito, beleza? Tá vendo aqui, ó, dois preguinhos, um em cima da janela, um lá de baixo, beleza? Eu vou dar um pause aqui, e vou mostrar pra vocês como vai ficar a gala deles. Olha aí, galera, ó, tá vendo? Depois que eu ver que eles já estão respondendo bem um ao outro, eu vou deixar os dois no mesmo ambiente, na mesma parede, ó, pra quê? Pra que um ouça o outro se mover. Olha como a fêmea já tá lá, ou o Mac já embaixo, tá vendo? Olha, a fêmea indo pro ninho. Tá vendo, galera, lá, ó, a fêmea no ninho. Olha como o Mac já fica embaixo, mas atento já, ó. Ó, querendo ver, ó, isso daí, galera, vocês não tem noção, deixa o passarinho doido. Doido, doido, doido. Eu tô fazendo esse vídeo aí, esse manejo agora, só pra mostrar no vídeo, tá, beleza, galera? Ainda não é hora de eu fazer esse manejo, mas já dá pra ver que dá resultado. Você tá vendo como o passarinho já desenvolve, ó, a curiosidade pelo passarinho que tá em cima. Ó, como fica, tá vendo? Querendo saber que passarinho que tá lá em cima. E a fêmea fogola também, é uma fêmea boa, é a fêmea dele, é a Big, né? É o Mac, é a Big aí, galera. Ó, como ele fica querendo saber, tá vendo? No meio ali, tem uma fresta ali da gaiola de baixo do forro, mas não dá pra ver a parte de cima, tá, galera? Aí, ele fica ali, ó. Ó, como ele fica tentando ver, tá vendo? Isso aí, galera, vocês não tem noção como desenvolveu a fibra, né? O, a mexida do passarinho fica show de bola. Beleza. Aí, a partir desse momento, você viu que o passarinho, você viu que o passarinho é certeza, você vai deixar ele assim, ó, depois de um tempo que você viu que ele começou a lá chamar, ele responde com canto, você já faz esse manejo. Pode fazer esse manejo durante um dia. Beleza? Depois que você terminar esse manejo, na parte da tarde, lá pra umas 5 horas, você vai subir o seu passarinho pra onde? Você vai subir o passarinho seu pra cá, ó. Seu coleiro macho, ele vai deixar ele aqui, ó. Esse manejo aí, galera, é pra quando você for sair pra puxada. Beleza? Fora isso, durante a semana você pode deixar naquele manejo mesmo, um aqui e o outro ali do outro lado. Beleza? Esse manejo aqui já é pra um dia antes da puxada, tá? Ele vai ficar o dia inteiro embaixo da fêmea. 5 horas da tarde você vai subir o passarinho pro lado da fêmea aqui. Beleza? Daí eles vão se... se ver. Beleza? Vai passar a noite junto. No outro dia de manhã cedo, você vai notar que seu passarinho vai tá cantando muito mais. E vai ser aí que você vai tirar daqui, galera. Vai tirar ele daqui pra cá, pra levar ele pra torneio, ou pra puxada de rua, aonde você for levar o passarinho seu pra cantar. Ou se for levar pra passear, qualquer lugar. Mas esse manejo aqui é certeiro, galera. Dá certo com a maioria dos pássaros. É lógico, que cada passarinho tem um manejo diferente, né? Mas o passarinho de apresentação pra fêmea, pra você estar casalando, o seu passarinho com a fêmea é esse aqui. Beleza? E o manejo de criação já é um pouco diferente, né? Você já tem que deixar um pouco mais o passarinho... É... Daquele modo um nesse canto, o outro do outro lado ali. A fêmea é sempre o macho e só cantando. Pra quando você já for... Você vê que toda vez que ele canta, ela já fica toda fogosa já... Você faz o quê? Você vê que o passarinho tá pronto mesmo, já tá baixando, já... E ele já tá cantando bem, e você sabe que o passarinho é galador, você vai... Faz o quê? Deixa o repartidor aqui assim, né? E... Com a gaiola. Pode ser um papelãozinho, ou uma madeirinha. Alguma coisa que tampe, beleza? Você coloca no lado da fêmea, aí você sobe o macho do lado, Deixa os dois passadores abertos, E retira o puxadorzinho no meio pra o macho galar. Beleza? Galou. Separou, fechou e galou. Tem que fazer isso daí umas duas, três vezes. Pra dar uma galada certeira. Beleza, galera? Se você já tiver um casal que é criador, esse daí é o manejo. E eu também tô tirando... Eu tentei fazer esse manejo aí. Infelizmente o meu coleiro, o Braddock, Que tava galando a fêmea dele, né? A fêmea pérola... A fêmea baixava, só que ele não sabia galar. Então ela batia nele, galera. Não dava certo. Vou tentar novamente essa temporada. Mas é isso aí, beleza? Esse daí foi um vídeo mesmo pra mostrar aí pra vocês aí... É... Como apresentar o coleiro, né? Pra fêmea. E sucessivamente um ao outro, né? É isso aí. Vou dar uma separada agora nos dois aqui, ó. Colocar ela novamente no... O coleiro dela aqui. Tá? Eu faço esse manejo tanto ali, galera. De deixar dormir junto, né? Quando tá meio frio, eu já não deixo ali por causa da entrada de ar que tem ali. Eu deixo ele aqui, ó. A fêmea aqui e o macho aqui nesse gancho. Fica um de frente pro outro. Beleza? Também dá certo. Deixei ele aqui, ó. Aqui um pouco mais claro. Ele já gosta de... Ó. Deixa eu passar o link aqui em cima. Show. É isso aí então, galera. Eu espero que tenham gostado aí. Beleza? É nóis. Tamo junto. Quem gostou desse vídeo aí, beleza? Já deixou... O like aqui, ó. Beleza? Aperta esse like aí, galera. Se você gostou desse vídeo. Se te ajudou. Faz o manejo. Vê lá. Se deu certo. Você volta no vídeo aqui e deixa o like. Beleza? Mas tem que voltar, hein? Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui. E ativa o sininho, beleza, galera? Pra você receber todas as notificações aí dos próximos vídeos. Vou estar passando mais vídeos de manejo aí. Se você tem alguma sugestão de vídeo. Alguma coisa que você queira ver aqui no nosso canal. Comenta aí embaixo, beleza? Deixa seu comentário aí. Que aí eu vou estar respondendo. Vou estar gravando aí. E buscando, às vezes, se eu não souber. Eu busco saber aí pra estar passando pra vocês. Beleza? É isso aí então, galera. Vou deixar agora vocês aí com mais uma visãozinha dos coleiros aí. Olha só que fêmea bonita, galera. É a fêmea... Big. De gola. Fêmea de gola, galera. Essa é a fêmea do Neck. Fêmea de coleira Big. Ainda não baixou, galera. Tá? Uma que a fêmea que baixou foi a Pérola. Que é a fêmea do Braddock. E esse aqui é o nosso querido Mac. Tá mudando o bico agora. Tá com uma pontinha lá, ó. Mas tá lindão. Mudou a pena. Tá chique. Show de bola. É isso aí então, galera. Valeu. Um abraço. Fui. Tchau. 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 Tchau.